Meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu vim trazer pra vocês um vídeo de preparação de pele Como que eu preparo a minha pele pra fotos, vídeos, pra tudo, né? Então, se vocês quiserem saber, continuem assistindo Bom, gente, eu já arrumei minha sobrancelha Porque pra mim fazer um vídeo arrumando a sobrancelha ia demorar muito Então, se vocês quiserem que eu faça um vídeo preenchendo a minha sobrancelha Deixem nos comentários que eu vou fazer o passo ao passo Bom, gente, depois de ter preenchido a sobrancelha Eu venho com corretivo Eu tô usando esse bastão da Vult E vou passando nas olheiras Em todas as manchinhas que eu tenho Pra dar e vender, né? Então, ok Uh Yeah Uh Eu tô com corretivo Eu tô com corretivo Agora a gente fica parecendo um gasparzinho, né? Mas eu venho com o pó da Colortend E selo toda essa correção As manchinhas já foram embora, né? Então agora eu vou vir com a base da Vult A minha cor é marrom 1 E vou passar em todo o rosto Pra dar a cor, né? Porque tá meio branquinho Have you ever Felt Are you listening? Damn Uh Yeah Uh Yeah Uh Yeah Uh Uh Transcrição e Legendas Pedro Negri 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 Pronto! Depois de ter feito isso, eu vou vim com... Acho que... Com o corretivo da Avon Bem mais claro que o meu tom de pele E vou vim passar aqui, ó Debaixo Do olho Pra iluminar Música escuro, um ou dois tom mais escuro que seu tom, a gente vamos passar aqui na risca da bochecha. Gente, tô indignada com essa cratera aqui, pelo amor de Deus, é outra cara que tá no meu rosto, porque o que que é isso? Agora, o que que eu vou fazer? A gente vamos vir com blush, que não tá aqui, tá ali, só na cama. A gente vai vir com blush. Prontinho. E, com um pó mais claro do que o seu tom, a gente vai nos pegar e vamos passar debaixo aqui, parcelar aquele corretivo que a gente passou, né? E, com um pincel mesmo de pó sem nada, só com os resíduos do pó, a gente vai passar por cima dele. Agora, chegou na parte do iluminador. Eu que não tenho iluminador, eu uso um gloss e passo nas áreas, passou aqui. Aí, quando eu espalhar, eu já espalho no nariz e um pouquinho na boca. Pronto, gente. A pele já está pronta. As manchinhas somem tudo. Ó, o iluminador. Mas essa cratera aqui estagou, né? Gente, meu cabelo tá um pouquinho murcho, porque eu lavei ele ontem. Mas sem condições, né? Sem condições. Agora, eu passo o batom, faço o delineador e coloco os cílios bem levinho. Se vocês quiserem que eu faça como eu faço o meu delineado, vocês pedem também aqui, que eu não vou fazer porque demora muito também. Então, já vou vir pronta. Então, espera um momentinho e... Pronto, gente. Assim que fica a nossa preparação de pele. A única coisa que faltou, né? Foi o volume do cabelo, porque ninguém merece essa mocheira. Mas pelo menos está definitinho, né? Pelo menos isso. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta. Se inscrevam no canal se não é inscrito. E é isso. Um beijão e até mais.